Nos dias de hoje, algumas pessoas têm até medo de sair de casa, exatamente por não saber os perigos que pode encontrar. Em um mundo cada vez mais violento, essa reação é compreensível. É normal que tenhamos cuidados redobrados ao sair à noite, com quem estaremos acompanhados e com os lugares que iremos frequentar. No entanto, a sensação de segurança que temos ao estar no conforto da nossa casa, ao lado dos nossos entes queridos, pode não ser tão real quanto imaginamos. Vocês, amantes de casos criminais como eu, já devem saber que, infelizmente, não podemos confiar em ninguém. O caso que contaremos hoje é mais um exemplo de que, às vezes, seu pior inimigo pode estar ao seu lado o tempo todo, pronto para atrair a confiança que você tem nele e cometer um ato extremamente cruel. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar para vocês o caso de Meimei Len. Se você chegou a esse vídeo por uma sugestão do YouTube, considere inscrever-se no canal. Para os meus amados inscritos e apoiadores, quero mais uma vez agradecer o carinho de sempre e dizer que não estaríamos aqui sem vocês. Muito obrigada. Meimei Len As duas formaram um vínculo estreito e indestrutível. Meimei, que sempre teve imenso carinho para com a filha, descreveu-a como uma menina sensível e compreensiva, além de diligente e responsável. Ela tinha uma paixão pela gastronomia, que partilhava com seus seguidores nas redes sociais, bem como fotografias das suas viagens e dos seus passeios com amigos para comer ou em casas noturnas. Além disso, a jovem era amante dos animais, tanto dos animais domésticos quanto selvagens, e gostava de estar em contato com a natureza. A mãe explicou que o maior sonho de Meimei, desde pequena, era estudar na Austrália, onde morava uma de suas tias. Por esse motivo, quando a jovem finalmente decidiu que era a hora de cumprir seus objetivos e se matriculou na Universidade de Tecnologia de Sydney, sua mãe confiou que ela estaria segura morando com familiares. Assim, em 2011, Meimei embarcou em uma jornada de mais de 7 mil quilômetros para começar uma nova vida com suas primas, Vivian Shan e Wang Shan. Sua tia e seu companheiro, um homem originário da Austrália, chamado Derek Barrett. Mas pouco se sabe sobre a vida dele. Derek era 3 anos mais velho que Meimei. Além disso, a mídia revelou que ele trabalhou por algum tempo na área de tecnologia da informação, mas não existem documentos oficiais de qualquer espécie que confirmem para qual empresa ele prestou serviços. Em 2012, Derek se casou com a tia de Meimei, cujo nome não foi revelado ao público e que era mais de 20 anos mais velha que ele. Foi assim que ele se tornou padrasto dos dois filhos dela. Meimei morava com eles há apenas um ano, quando eles se casaram. Nos quatro anos seguintes de sua vida, Meimei concentrou-se totalmente nos estudos. Graças a sua perseverança e dedicação, ela rapidamente se formou em administração na Universidade de Tecnologia de Sidney e começou a fazer pós-graduação no Instituto de Interpretação e Tradução de Sidney. A jovem também tinha um emprego de meio período, o que lhe permitia enviar dinheiro com frequência para sua mãe na China, já que ela morava com os tios no subúrbio do estado de Nova Gales do Sul, a 11 quilômetros do centro de Sidney. Ela não precisava se preocupar em pagar o aluguel sozinha, o que deu-lhe um pouco mais de liberdade financeira. Não se sabe qual era o trabalho da tia de Meimei, mas seu rendimento era suficiente para sustentar a família sem a ajuda de Derek, que em 2016 estava desempregado. A tia de Meimei viajava regularmente para o Olangon, uma cidade costeira ao sul de Sidney, para trabalhar. Por isso, deixava o marido, as filhas, que ainda moravam com eles, e a sobrinha sozinhos por vários dias. Essa ausência, às vezes, acontecia nos finais de semana, e foi exatamente o que aconteceu no final de abril de 2016. A tia, na época com 48 anos, saiu de casa na sexta-feira, dia 22, em direção ao Olangon. A data de retorno foi segunda-feira, dia 25. Ela nunca imaginou voltar para casa depois de uma viagem de negócios de 72 horas, apenas para descobrir que sua família não via Meimei há vários dias, e que, além de não avisá-la, também não tinham notificado as autoridades. Acompanhada de seu marido, Derek, a tia foi até a delegacia mais próxima para denunciar o desaparecimento de sua sobrinha, filha de sua irmã. Mas como não tiveram oportunidade de assistir ao noticiário naquele mesmo dia, ela não sabia que, por volta das dez e meia da manhã, um grupo de turistas que visitava Snapper Point, uma área de conservação natural em Nova Gales do Sul, encontrou o corpo nu de uma mulher asiática não identificada, flutuando de bruxos no sopé de um penhasco. O corpo amarrado com cordas e ferimentos graves que podiam ser vistos a olho nu teve que ser retirado da água com a ajuda de um helicóptero, uma vez que no local havia uma nascente termal que entra em erupção periodicamente, lançando uma coluna de água quente e vapor, o que dificultava as tarefas de resgate. Imediatamente, as autoridades divulgaram uma imagem gerada por computador do rosto da falecida e realizaram uma coletiva de imprensa para dar detalhes do caso e incentivar o público a colaborar com a investigação e identificação. Pouco depois que os tios da jovem desaparecida recorreram à polícia, eles confirmaram que o corpo encontrado naquela data pertencia a Meng Mei. Naquele dia, seus parentes na China foram notificados do trágico acontecimento e a dor os dominou completamente. Como Mei, a mãe da vítima, disse em declarações posteriores, o impacto da perda foi tão grande que a sua própria mãe, avó de Mei Mei, faleceu poucos dias depois de receber a notícia. Assim, para Mei, a mãe da jovem, uma dor seguiu a outra e ela garantiu que a forma terrível como a filha perdeu a vida foi a causa da partida inesperada da avó. De acordo com o laudo da autópsia, a estudante sofreu múltiplos ferimentos de faca, totalizando aproximadamente 40. Os médicos forenses indicaram que o golpe fatal foi uma incisão profunda que cortou quase totalmente sua garganta. Também foram detectadas diversas lesões defensivas, graças às quais se constatou que a jovem tentou se livrar do criminoso durante o ataque. Além de todos os ferimentos evidentes, havia claros indícios de violência sexual. Os investigadores começaram a entrevistar conhecidos e entes queridos da vítima para tentar desvendar o mistério que cercava o desaparecimento de Mei Mei e a forma cruel como a vida dela foi tirada. A última vez que alguém teve contato com ela foi na noite de quinta-feira, 21 de abril de 2016, enquanto ela conversava com amigos por mensagem de texto até tarde. Depois disso, nenhuma outra atividade ou movimento foi registrado em seu telefone celular ou redes sociais. Antes de desaparecer, a jovem de 25 anos havia mencionado a alguns amigos próximos que, naquele dia, planejava fazer compras na Mayers, uma grande rede de lojas de departamentos que tinha filial na Rua George, uma rua conhecida no Distrito Comercial Central de Sydney. Para confirmar estes depoimentos, as autoridades analisaram as imagens das câmeras de segurança do local e arredores, encontrando assim vídeos daquela quinta-feira, 21 de abril, pouco antes do desaparecimento. As imagens mostravam claramente Mei Mei fazendo compras na Rua Peach, localizada na mesma área da Rua George. Após a análise das gravações feitas pelas câmeras de segurança das estações ferroviárias de Sydney e Kempsey, descobriu-se que a estudante se deslocava em direção à sua casa e foi onde finalmente se perderam os rastros. A investigação produziu resultados em pouco tempo. Quatro dias após a descoberta do corpo de Mei Mei, em 29 de abril de 2016, Derek, de 29 anos, marido da tia da vítima, foi preso e as circunstâncias que levaram à sua prisão são desconhecidas. Concluída a investigação, as autoridades revelaram a reconstrução que conseguiram fazer dos acontecimentos iniciados na manhã de sexta-feira, 22 de abril de 2016, e explicaram a breve cronologia das terríveis ações do principal suspeito. Naquela manhã, logo depois que sua esposa saiu para o trabalho, Derek entrou no quarto de Mei Mei enquanto ela estava lá dentro. Ele a amarrou com cordas para ter maior controle sobre seu corpo e depois a amordaçou para que ela não pudesse pedir ajuda. Em seguida, Derek abusou sexualmente dela por um período indeterminado. Os detetives estimaram que, durante aquele dia, Vivian, prima da vítima, foi até sua residência, mas a jovem não tinha ideia de que Mei Mei estava detida contra sua vontade em um dos quartos do andar de cima da casa. Cinco dias depois da prisão de Derek, a mãe da vítima viajou para a Austrália acompanhada de alguns familiares para assistir às audiências. Completamente destruída pela dor de perder a filha, ela rejeitou quase todas as entrevistas que a mídia tentou fazer com ela. Por outro lado, o advogado do acusado garantiu fora do tribunal que o seu cliente não tinha cometido nenhum crime e que iria se declarar inocente porque nem sequer gostava da vítima. O processo judicial teve vários momentos de grande relevância para apurar a responsabilidade de Derek nos graves crimes de que foi acusado e que levaram à morte de Mei Mei. Durante o julgamento, foram apresentadas evidências coletadas pelo psiquiatra forense Richard, que descreveu Derek como pervertido sexualmente. O especialista garantiu que o criminoso apresentava alto risco de reincidência em comparação com a média das pessoas e que representava um perigo para a sociedade, mesmo que participasse de programas prisionais para criminosos dessa natureza. O psiquiatra rejeitou o argumento da defesa de que o acusado não tinha nenhuma atração sexual pela sobrinha. Para ele, estava claro que todas as ações de Derek naquele dia tiveram um propósito, consumar o ato carnal pelo qual estava obcecado. Uma das audiências mais chocantes ocorreu pouco depois, quando uma série de arquivos multimídia coletados durante a investigação e que a polícia manteve em segredo até aquele momento foram revelados como as provas de maior peso e impacto do caso. Os vídeos, com duração entre 30 segundos a 2 minutos, mostraram o comportamento grotesco de Derek com sua sobrinha em diversas ocasiões antes de cometer o crime. Em algumas das filmagens, o réu pode ser visto tocando o corpo de Mei Mei enquanto ela dormia em sua cama. Além disso, ele também se gravou instalando uma câmera no banheiro, camuflada atrás de produtos de higiene pessoal. Os vídeos capturados pela referida câmera foram recuperados no telefone de Derek e mostraram a jovem entrando no banheiro, tirando a roupa e tomando banho. Em 17 de agosto de 2017, confrontado com as provas incriminatórias e inegáveis, Derek, que participou da audiência por videochamada, declarou-se culpado nas acusações contra ele, bem como de raptar ou deter uma pessoa com a intenção de obter vantagem. Durante sua confissão de culpa, Derek descreveu Mei Mei como uma garota bonita e admitiu ter se sentido atraído por ela desde o momento que a conheceu. Além disso, ele admitiu que depois de tirar a vida dela, escondeu o corpo em um quarto no segundo andar de sua casa por dois dias, até que finalmente o descartou no local onde posteriormente foi encontrado. Mesmo assim, Derek alegou que estava tão drogado com metanfetamina e cannabis que não se lembrava do que havia acontecido. Acrescentou que só algum tempo depois conseguiu processar os terríveis atos que cometeu naquele dia. Derek foi considerado culpado das acusações e a audiência de sentença aconteceu em 15 de dezembro de 2017. A família de Mei Mei fez questão de estar presente no tribunal para ouvir a decisão. As pessoas próximas da vítima ficaram indignadas quando Derek foi condenado a apenas 46 anos de prisão e será elegível a liberdade condicional após um período mínimo de 34 anos de prisão. No entanto, essa sentença estava longe de ser o fim definitivo da história pois anos depois o caso tomou um rumo que, embora não livrasse o criminoso da culpa nem alterasse o resultado do julgamento reabriu as feridas que ainda estavam no processo de cura. Em novembro de 2019 uma mulher encontrou a mãe, uma idosa e paciente com demência segurando um dispositivo USB nas mãos. Isso imediatamente chamou a atenção da filha que decidiu conectá-lo ao computador e abrir os arquivos. No entanto, embora tenha achado estranho que o objeto tenha aparecido subitamente na posse de sua mãe, ela nunca esperou encontrar o conteúdo chocante que a levou a contatar as autoridades quase imediatamente. O pendrive continha um total de três imagens, nove eram vídeos nos quais se via claramente um homem agredindo sexualmente uma mulher. Chocada e preocupada com o conteúdo perturbador, essa mulher entregou o dispositivo à polícia e logo o autor do crime registrado naquelas imagens foi identificado como Derek. Essa descoberta acabou por ser um mistério para os investigadores do caso, uma vez que não havia como explicar como um dispositivo USB tinha chegado às mãos de uma mulher que não tinha qualquer relação com o criminoso e devido ao seu estado de saúde, raramente saía de casa, localizada a seis quilômetros de distância da casa da tia de Mei Mei. Juntos, os vídeos encontrados duraram cerca de 60 minutos no total. As imagens foram capturadas em dois ângulos diferentes, o que envolveu a colocação estratégica de duas câmeras diferentes no quarto da vítima. O terrível hábito de Derek de gravar a jovem sem o seu conhecimento fez com que todo o ataque fosse gravado. Cada minuto, desde o momento em que Derek entrou no quarto de Mei Mei até o fim de seus atos horrendos, ficou salvo no dispositivo. Embora os vídeos nunca tenham sido divulgados ao público, de acordo com relatos oficiais do caso, o estado de alarme e medo da menina ficou evidente quando viu Derek entrando em seu quarto. As imagens mostraram como o agressor manipulou o corpo de Mei Mei como se fosse um objeto, ignorando seus apelos e lutando contra ela. Essas novas provas levaram Derek mais uma vez à justiça, enfrentando um procedimento judicial que, como esperava a família, deveria aumentar substancialmente a pena já estabelecida. Em 18 de março de 2021, a juíza da Suprema Corte, Helen Wilson, que proferiu a sentença original em 2017, expressou o profundo pesar por não ter imposto a prisão perpétua na época, dizendo que, se ela soubesse a magnitude total dos crimes, Derek teria sido sentenciado à prisão perpétua. Devido ao princípio jurídico no qual ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime, a decisão da juíza foi limitada a impor uma nova pena de 20 anos por crimes sexuais comprovados. Essa nova pena, a cumprir simultaneamente com a original, não aumentou a pena máxima de Derek, mas estendeu seu período mínimo atrás das grades para 36 anos e meio. Na sua declaração, a juíza condenou a perversidade e a crueldade do réu, que evidentemente se deleitou em causar sofrimento, humilhação e degradação à sua vítima. Ela ressaltou que o ataque foi resultado de seus desejos sexuais distorcidos e que também planejava reviver seu prazer, por isso, registrou suas ações. Embora Derek tenha escrito uma carta para a mãe da vítima expressando seu suposto arrependimento, a juíza rejeitou qualquer indicação de remorso genuíno. O argumento era que o réu continuava a culpar as drogas pelos seus atos e até disse a um funcionário da prisão que tinha mantido uma relação consensual com a vítima antes de lhe tirar a vida. A magistrada enfatizou que, além da falta de antecedentes criminais e do princípio da sentença completa, não havia fatores atenuantes que ela pudesse levar em consideração ao impor a nova pena. Por último, apelou à reflexão e destacou a triste realidade das mulheres, que são muitas vezes tratadas como simples objetos de satisfação sexual, especialmente por homens que não respeitam os seus direitos fundamentais, a integridade pessoal e a autonomia de escolha. Ainda assim, nem as duas condenações de Derek e Barrett, nem as palavras da juíza, foram suficientes para aliviar a dor no coração da mãe de May May e das pessoas próximas a ela. Embora a justiça tenha sido feita e o responsável pelo crime permaneça atrás das grades, é evidente um impacto doloroso e duradouro sofrido por toda uma família que, a milhares de quilômetros de distância, teve que saber do fim dos desejos de uma jovem que caminhou longe de tudo o que conhecia para buscar um futuro melhor e cuja vida era cheia de potencial. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito possível à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.